Nevoa é um disfarçado alto. Nevoa, mano? Não sei se vai ficar legal em você, tá ligado? O que você acha de, tipo... Fazer um low fade e tal, tá ligado? Ou pintar seu cabelo de azul e tal, tá ligado? O que você acha? Eu acho que vai ficar legal, mano. É Nevoa e disfarçado alto. Beleza? Beleza? É eu que tô pagando. E aí, mano? Aprovado? Pô, chave, hein? Tá ligado na minha cara e tá tudo bem.